E aí filha, chegou a chapa negora, o metrô sem freio, Rick Bass Produções E aí Putiane, chega pra frente geral, 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 começou a putaria porra Chegou a chapa, o metrô sem freio, coloca a mão na cabeça pra não perder o juízo mãe Essa música é pra bater em todos os paredões, porra No Facebook ela me levou a mal, no Facebook ela me alohone Disse que eu não presto, que eu sou um animal, só falo putaria e que eu não sou normal No Facebook ela me levou a mal, no Facebook ela me levou a mal Disse que eu não presto, que eu sou um animal, só falo putaria e que eu não sou normal A novinha chegou pra mim, porra, no Facebook e falou John, você não é o cara normal John, você fala putaria 24 horas, você não é o cara normal Eu falei pra ela, eu sou normal, eu sou normal Oi, oi, como você, como sua irmã, como sua tia, como todo mundo Como você, como sua irmã Eita! Como sua tia, como todo mundo Como você, chegou a chapa, negora Empurra no paredão Como você, como sua irmã Como sua tia, como todo mundo Como você, como sua irmã Como sua tia, como todo mundo Como você, como sua irmã Como sua tia, como todo mundo Só viola, só viola Essa é a viola que vai bater no seu paredão Chegou a chapa, mãe Coloca a mão na cabeça pra não perder o juízo, porra Vinte e dez traduções Um metrô sem freio Viaje na hora, viaje No Facebook ela me levou a pau Lá no Facebook ela me levou a pau Dizem que eu não presto, que eu sou um animal Só falo putaria aí que eu não sou normal No Facebook ela me levou a pau No Facebook ela me levou a pau Dizem que eu não presto, que eu sou um animal Só falo putaria aí que eu não sou normal A novinha chegou pra mim novamente e falou Não, John, não é possível, porra Um cara normal ele não fala putaria 24 horas É pica, cubo, seta, chana Você não é normal Eu disse pra ela, eu sou normal Oi? Como você, como sua irmã Como sua prima Como todo mundo Como você, como sua irmã Como sua prima Alô Gilmar Alô Deus, seu nascimento Tamo junto Tão junto Eita! 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 Música Música nova pra bater no seu paredão Você não pode esquecer, já é sucesso, porra Em breve vai virar febre E vocês não vão conseguir esquecer Como todo mundo, como todo mundo Como todo mundo, como todo mundo Como todo mundo, como todo mundo Eita E aí esse mochilho Começou a puta e a negona Mais Como todo mundo, como todo mundo Como todo mundo, como todo mundo Eita Só viola, só viola Meu maestro Luan, meu maestro Viaje na onda, porra A novinha chegou pra mim No Facebook e falou John, você não é normal, John Você só fala putaria, você não é normal Eu queria saber que esse mochilho Não ia se defender, caralho Eu falei, eu sou normal Eu sou normal Oi Como você Como você, como sua irmã Como sua prima Como você, como sua Eita No Facebook e ela me levou a mal No Facebook, disse que eu não presto, só falo putaria e que eu não sou normal No Facebook, ela me levou a mal, lá no Facebook, falou que eu não presto, que eu sou um animal Só falo, segura, segura, geral Ela disse, John, você não é normal, John, você não é normal, John Eu disse pra ela, eu sou normal, eu sou normal Como você, como sua irmã, como sua prima, como todo mundo, todo mundo Eita E cinco sons Paredão, máscara Cabê, paredão Máscara, paredão Eita no paredão Ah, até eu sou pagodão O melhor Vai, vai, vai Tamp Lion Tamp Lion Tamp Lion Tamp Lion Oh, oh, oh